Sejam bem-vindos ao Nerdologia do História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Entenda mais sobre a história brasileira recente nessa Nerdologia sobre o Tenentismo. A história do Brasil é marcada por diversos momentos de grande presença e envolvimento dos militares com a política, incluindo golpes de Estado ou tentativas de... Um desses golpes foi o de 1889, que proclamou a república e já vimos aqui no Nerdologia. Os primeiros cinco anos de república no Brasil foram uma ditadura militar chamada de República da Espada. Esse período foi sucedido pela chamada República Oligárquica, que durou até 1930. Ela foi caracterizada por um federalismo bastante difuso, com grandes poderes para as elites regionais de cada estado. As mais influentes eram as de São Paulo e de Minas Gerais, ligadas à pecuária e ao café, o principal produto da economia brasileira no período. Dos 11 presidentes que governaram o Brasil no período, apenas dois não eram de um desses dois estados, no que é por vezes chamado de política do café com leite. Um termo que vamos discutir futuramente no Nerdologia sobre esse período, chamado de Primeira República ou também de República Velha. Política Oligárquica era marcada pela continuidade de diversas realidades do Brasil do século XIX. Um país rural, com baixos índices de alfabetização e de educação pública, com um cenário político marcado pelo clientelismo e pelo chamado voto de cabresto, facilitado também pelo voto não ser secreto, ao contrário de como é hoje. Um dos termos mais conhecidos dessa política é coronelismo, fenômeno que envolvia também o uso do poder público para fins privados, cujo nome tinha origem na patente, muitas vezes comprada, de coronel da Guarda Nacional, criada em 1831. Ao mesmo tempo, no início do século XX, o exército brasileiro passou por um processo de profissionalização e ampliação de sua representação política, após a experiência de um governo militar. Sob influência de ideias positivistas, o ensino militar foi reformado, foi estabelecido o serviço militar obrigatório e oficiais do exército foram enviados para o exterior, para receber uma formação militar moderna, que seria repassada aos novos oficiais brasileiros. Entre 1906 e 1912, diversos oficiais militares foram enviados para o Império Alemão, uma das principais potências industriais e militares da época. Esses oficiais brasileiros foram apelidados de jovens turcos, referência aos oficiais do exército do Império Otomano, que também foram formados na Alemanha e, em 1908, protagonizaram uma revolução em seu país. Além da modernização da doutrina militar, os jovens turcos, em linhas gerais, defenderam e difundiram ideias de reforma do Brasil como um todo, tendo o aparato de Estado como protagonista, com industrialização, especialmente bélica, e diminuição da influência das oligarquias regionais, vistas como corruptas. Por esse pensamento influente até hoje, os interesses do país e os das forças armadas seriam indissociáveis, justificando até mesmo a intervenção armada no governo civil. Os oficiais formados na Alemanha, nas décadas seguintes, foram alguns dos responsáveis pela formação das novas gerações de oficiais do exército brasileiro, na época na Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro, então capital nacional. Foi com impacto causado pela Primeira Guerra Mundial que essas ideias começaram a ganhar força, com novas turmas de jovens oficiais. Em 1922, por exemplo, depois de décadas de críticas do exército, a Guarda Nacional foi extinta. Esses novos oficiais, influenciados pelas ideias dos jovens turcos, além de desejar a modernização econômica do país, também buscavam maior protagonismo e orçamento para as forças armadas. Eles ressentiam a demora em promoções e avanços na carreira, podendo ficar anos nas patentes de tenentes, daí o nome do movimento. Muitos desses jovens oficiais eram oriundos das nascentes classes médias urbanas brasileiras, representando os anseios dessa parcela da população, que pouco se via representada na estrutura oligárquica e rural do Brasil do período. Por isso, o tenentismo também trazia ideias liberais em suas pautas salvacionistas, como maior liberdade de imprensa, a reforma e ampliação do ensino público, maior autonomia às autoridades judiciais, que também tinha grande presença de pessoas desse mesmo grupo social. Ou seja, é muito complicado classificar o tenentismo como um movimento político homogêneo, já que ele incluía pautas de diversas correntes políticas, com influências liberais em temas sociais e bandeiras autoritárias na política, e essa variedade será vista no futuro de alguns dos mais conhecidos tenentes. O estopim das manifestações dos militares foi a campanha eleitoral das eleições presidenciais de 1922. De um lado, apoiado por São Paulo e por Minas Gerais, estava o candidato Arthur Bernardes. Do outro, Nilo Peçanha, apoiado por Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, em uma candidatura chamada de Reação Republicana. Durante a campanha, foi popularizada a imagem de Arthur Bernardes como candidato anticlasse média e antimilitar, por causa de cartas falsas publicadas na imprensa com supostas críticas dele. Depois de eleito, Arthur Bernardes ordenou o fechamento do clube militar e a demissão do Marechal Hermes da Fonseca, ex-presidente da República, o que causou insatisfação entre os jovens oficiais com muitas rebeliões contra o governo. Entre 1922 e 1927, ocorreram quatro principais episódios de rebeliões e levantes armados ligados ao tenentismo. A primeira delas, a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, ocorreu em 5 de julho de 1922, na capital Rio de Janeiro. Os 17 tenentes rebelados no Forte, alegavam querer salvar a honra militar e, após ficarem cercados, marcharam rumo às tropas do governo, com apoio de um civil, e apenas dois tenentes sobreviveram. No ano de 1924, em julho, ocorreu a Revolta Paulista, o maior conflito urbano da história do Brasil, com o intuito de depor o presidente Arthur Bernardes. A cidade de São Paulo foi bombardeada por aviões e artilharia do governo federal, especialmente bairros operários. Cerca de 500 pessoas morreram, 5 mil ficaram feridas e 250 mil fugiram da capital do estado. A Revolta Paulista inspirou a Comuna de Manaus, no mês seguinte. A capital do Amazonas era o principal polo da indústria da borracha, e a queda no preço do produto após a Primeira Guerra Mundial causou uma crise local, agravada pela postura do governador, o que se somou às pautas tenentistas. Finalmente, a coluna Prestes, originada no Rio Grande do Sul em 1924, liderada por Luiz Carlos Prestes. Após serem derrotados, os tenentes paulistas fugiram para o Paraná, recebendo apoio de rebeldes gaúchos, unindo as duas colunas em uma só. Composta por cerca de 1.500 integrantes, a coluna percorreu o Brasil entre 1925 e 1927, em um trajeto de mais de 25 mil quilômetros, combatendo as tropas dos governos de Arthur Bernardes e Washington Luiz. A coluna foi desmobilizada em 1927, e contribuiu para o enfraquecimento da Primeira República, que cairia em 1930, com a Revolução daquele ano, com diversos tenentes como protagonistas, em algo que precisaremos ver em outro Nerdologia. Entender o tenentismo é entender um dos fenômenos mais influentes da história brasileira no século XX, e como mencionamos, as pautas difusas de seus integrantes fizeram com que esses tenentes tenham um papel em diferentes movimentos políticos brasileiros. Luiz Carlos Prestes, por exemplo, foi uma das principais lideranças comunistas do Brasil, enquanto Juarez Távora tornou-se uma liderança conservadora. Principalmente, o tenentismo e seu caráter romântico de um suposto salvacionismo foram muito influentes dentro das Forças Armadas Brasileiras, sendo parte de diversos momentos de crise e intervenção militar, como em 1954 e em 1961. As principais lideranças do golpe militar de 1964 eram tenentes da década de 1920, formados durante as rebeliões armadas, influenciados pelos jovens turcos. Mesmo o presidente da abertura pós AI-5, João Batista Figueiredo, era filho de um general da geração dos jovens turcos. Alguns desses assuntos já vimos aqui no Nerdologia, vocês podem conferir outros vídeos. E como sempre, lembro que esse vídeo é um recorte. Claro que, infelizmente, muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia Criminoso sobre o poderoso chefão e o banco do Vaticano, perguntaram como Silvio Berlusconi conseguiu ser primeiro-ministro, mesmo após um grande escândalo envolvendo a loja maçônica P2. Responder essa pergunta de maneira breve envolve três pontos. Primeiro, entre a descoberta da lista e sua primeira eleição, passaram-se 13 anos. Segundo, ele foi eleito em um momento de enfraquecimento da política italiana, após outros escândalos de corrupção, aproveitando-se de sua imagem de grande empresário das finanças e dono de um império de mídia, ou seja, alguém que supostamente não seria um político tradicional. Terceiro, como comentamos no vídeo, a P2 envolvia muita gente muito poderosa, e muito provavelmente essa rede de influência auxiliou a eleição de Berlusconi, que seria a concretização dos ideais da loja maçônica deles. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assine nosso canal para conhecer mais sobre a história do Brasil, e até a próxima!